Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estudo quer descobrir os bairros com maior infestação de Aedes aegypti. O Pará tem a segunda gasolina mais cara do Brasil. Pesquisa da UEPA quer gerar energia elétrica por meio de plantas. Qual a idade para começar a estudar? E na entrevista de hoje vamos falar sobre as doenças de Chagas. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música E vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou ontem o primeiro levantamento de índice rápido de Aedes aegypti, o Lira, um estudo amostral que busca descobrir os bairros com maior infestação e assim definir ações de controle. O último levantamento, feito em novembro do ano passado, apontou que Belém está em estado de alerta com relação à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nos próximos cinco dias, um novo dado sairá para ver se houve redução. Essa primeira do ano tem uma importância muito grande para o município, haja vista que o número de chuvas aumenta nesse período e consequentemente o número de casos também em função da proliferação do Aedes. Então ela serve justamente para que nós possamos traçar nossas estratégias de prevenção e controle contra o Aedes. Belém está em estado de alerta para uma possível proliferação excedente do mosquito e também um aumento de casos. A expectativa é que 23 mil imóveis sejam vistoriados em toda Belém. Para tanto, é necessário permitir a entrada do agente de endemias. Nesse período, além das dificuldades da chuva, que é uma dificuldade que a gente tem também em realizar a visita desses imóveis, o ingresso no imóvel justamente pela recusa do morador é muito comum. Então a gente pede aos moradores que façam a identificação do agente, caso sintam-se ameaçados ou em qualquer dúvida, entrem em contato com a secretaria através do nosso canal de comunicação, que é o Disque Endemias, que é o 3344-2466. Muitas vezes a preocupação está em áreas abertas com arborização, como quintais, por exemplo. Mas é importante que as pessoas tenham em mente que a residência como um todo pode ser um risco. Para explicar um pouquinho mais sobre isso, aqui ao meu lado está o Tadeu, ele que é do controle de endemias. Tadeu, a residência como um todo precisa de atenção. Correto, o imóvel como um todo, que inclui o quintal e a residência. Então todas essas partes do imóvel são vistoriadas pelo agente, porque pode ter foco em qualquer uma delas. Agora muita gente se preocupa, por exemplo, com as plantas, enfim, a gente já pegou quintal com muita planta. Nesse sentido, se está na terra, é mais difícil de ter uma proliferação. É, se tem terra, não dá foco, entendeu? O foco vai dar onde tem água parada, acúmulo de água de algum modo. Então às vezes você pode olhar um terreno baldio com um matagal imenso, mas não tem nada ali, nenhum lixo, nada jogado lá. Então só o mato não é sinal de foco. É um sinal inicial, uma suspeita. Mas às vezes quando a gente chega lá, se depara com uma situação de apenas mato. Dentro de casa, o que a pessoa precisa atentar? Para que lugares especificamente as pessoas precisam ter essa atenção? Correto. Dentro do imóvel, dentro da casa, é preciso observar a tarde geladeira, porque fica um suporte lá, né, que acumula água do degelo. E é importante que o morador esteja tratando aquilo ali com um pouco de água sanitária, semanalmente, para que o mosquito, a fêmea não venha colocar os ovos lá. Também embaixo das pias, porque às vezes pode ter algum vazamento, então o morador costuma colocar um recipiente para acumular água que vai pingando. E aí esquece aquele recipiente lá. Isso pode gerar foco também. Os banheiros que não são utilizados, também é uma preocupação, porque fica uma pequena quantidade de água nos ralos, na própria caixa que estiver aberta, pode ser propício para o mosquito colocar também ovos lá. Na casa de silos, a geladeira tinha água acumulada, mas ela não sabia. Agora que aprendeu, vai tomar os cuidados necessários para proteger a família. Bom, esse é o caso aí da geladeira, né, que tem que estar atento, colocar, como ele falou, água sanitária, né. Cuidar da casa, como sempre eu fiz, né. Muito bem. E agora vamos falar de economia. O Pará tem a segunda gasolina mais cara do Brasil, perdendo somente para o Acre, Segundo uma pesquisa divulgada pelo DIEESE, o litro do combustível aqui no Pará atingiu o preço de R$ 4,77. De acordo com o estudo do DIEESE, realizado na primeira semana de janeiro deste ano, o litro da gasolina foi comercializado, em média no Estado, a R$ 4,07, Com o menor preço, a R$ 3,61 e o maior, a R$ 4,77. A gasolina comercializada no Pará só perde para a do Estado do Acre, em termos de preço. Por lá, o preço médio do litro da gasolina é de R$ 4,23 e o maior é de R$ 4,70. Na última quinta-feira, a Petrobras anunciou um aumento de 6,1% no preço do diesel vendido nas refinarias. Nos postos de gasolina, o combustível pode ficar 3,8% mais caro, o que equivale a cerca de R$ 0,12 a mais no atual valor. E agora nós vamos falar de trânsito. Aqui em Belém, pelos próximos 20 dias, o cruzamento das avenidas Ceará e Almirante Barroso serão interditados para o prosseguimento das obras do BRT. A interdição começou no início desta semana e deve seguir até o final deste mês. Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo, o fechamento da via é fundamental para dar continuidade às obras do BRT. Para a população, a mudança provocou alguns transtornos. Para quem vai pegar o centro mais de Belém, lá para Nazaré, fica complicado. A gente tem que dobrar para dar o balão lá na frente. Tem que ser mais informado. A coisa é que não está acontecendo, né? Com o desvio de carros particulares, os motoristas deverão desviar o trajeto pela travessa Antônio Baena na altura da avenida João Paulo II, seguir pela travessa Castelo Branco e retornar para José Malcher. Sete linhas de ônibus também terão o trajeto modificado. São elas a linha Arsenal, no sentido Bairro Centro, Cipriano Santos, Presidente Vargas, a linha UFPA, Presidente Vargas, Canudos e a linha Guamá, Presidente Vargas. Pedestres também foram afetados. Houve um acidente aqui e a pista não dá para passar. A faixa de pedestre ali está interditada. Então, a gente lá de trânsito podia botar esse cone aqui onde eu coloquei, para dar proteção ao pedestre. É isso que a gente tem que fazer. Isso aqui é trânsito, isso aqui é vida. Nosso assunto agora é educação. Os cursos técnicos oferecidos pela rede estadual de ensino estão com inscrições abertas. As vagas são para sete unidades de Belém e mais 11 municípios do Estado. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de janeiro. A repórter Mária Leal tem mais informações. Marcos, as inscrições devem ser feitas pelo site da Escola de Ensino Técnico do Pará. São mais de 5 mil vagas para 131 cursos técnicos em 12 municípios paraenses. Lembrando que há vagas para os estudantes que vão cursar o ensino médio, para aqueles da educação de jovens e adultos e também para os que já terminaram o ensino médio. As inscrições vão até o dia 29 deste mês. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Um estudo científico de pesquisadores da Universidade do Estado do Pará concluiu sua primeira etapa e apontou a possibilidade de geração de energia elétrica através de uma espécie de planta que nasce nos lagos que abastecem a cidade de Belém. Quem olha imagina um campo, mas esse é um lago. A vegetação que nasce aqui é resultado da matéria orgânica depositada no lago. As plantas são de diferentes espécies. A primeira a nascer é a Pista Estratiote, conhecida como Alfacinha. A Alfacinha é uma espécie de planta fitorremediadora. O surgimento dela é um indicativo de poluição. E quando a poluição é grande, a população perde o controle e surgem até novas espécies. É o que a gente consegue perceber aqui. O tamanho da população é tanto que a gente não consegue nem enxergar o lago Bolonha. A necessidade de limpeza do lago em um destino adequado a esse material deu início a uma pesquisa. De acordo com as informações que o pessoal do parque forneceu para a gente, é a primeira planta que surge nesse processo de ocupação de plantas aquáticas aqui no parque. Que se a população dela sai de controle, ela acaba prejudicando o manancial do parque. Agora a população dela só sai de controle se o nível de poluição é muito grande. Isso, na verdade, mais precisamente o nível de matéria orgânica. Se o nível de matéria orgânica for muito alto, a população dela tende a crescer. Esse material que é retirado do tinga, ele simplesmente é retirado dessa parte do manancial do lago e transportado para outro local onde ele vai apenas se decompor sem gerar nenhum ganho econômico, nem para o parque, nem para a população em geral do estado que também usa o frio do manancial do parque. Após ser retirada do lago, a alfacinha vem para esse laboratório, onde passa por alguns processos. Após ser limpa, vai para o triturador. Esse material é pesado. A massa é equivalente à quantidade de água colocada para misturar. E a mistura vai para esse biodigestor construído de forma caseira. Aqui, passa um mês fermentando até produzir o biogás. O biogás é um conjunto de gases que vai depender da concentração, dependendo da planta. O que acontece? Nessa pesquisa que nós fizemos, nós comprovamos que ela está em faixa de 50% a 70% a concentração de metano. E o metano é um gás que tem um valor comercial. Por quê? Quando ele tem alta concentração, ele pode ser utilizado tanto para queima direta ou para produção de energia elétrica. O que se objetiva com todo esse processo é obter energia elétrica a partir da queima do metano gerado da alfacinha. Essa é a primeira parte do projeto. E assim que possível, a energia gerada vai abastecer o Parque do Tinga. Só para se ter uma ideia, um metro cúbico de gás gera 1,4 kWh, que corresponde a 10 lâmpadas de 100 watts acesas por uma hora. Uma vez você tendo produzido esse metano, a gente quer agora adquirir uma planta, uma planta geradora, que seria um motor alternativo ou uma turbina gás, para pegar todo esse gás, queimar em combustão direta e verificar qual é a energia elétrica produzida por esse moto gerador. De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, publicado nesta terça-feira, o tabagismo custa à economia global mais de um trilhão de dólares por ano em gastos com saúde e perda de produtividade e matará um terço a mais de pessoas até 2030. O custo estimado supera amplamente as receitas globais com o imposto sobre o fumo, que a OMS colocou em cerca de US$ 269 bilhões em 2013 e 2014. O número de mortes relacionadas ao tabaco deverá aumentar de cerca de 6 milhões de mortes para cerca de 8 milhões anuais até 2030, sendo que mais de 80% delas vão ocorrer em países de baixa e média renda, o que foi apontado pelo estudo. E ainda sobre saúde, na entrevista de hoje, o doutor Bernardo Cardoso, da Secretaria Estadual de Saúde do Pará, conversa com Larissa Cristina sobre a doença de Chagas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos, para que a gente tenha um panorama geral da doença de Chagas aqui no Pará. E aqui ela está relacionada, por exemplo, a esse consumo de açaí. Aqui ao meu lado, no estúdio, está o Bernardo Cardoso. Ele é coordenador estadual do programa de endemias da CESPA. Deixa eu entender, Bernardo. Primeiro, também, quem quiser participar da nossa entrevista, enviar qualquer pergunta ou tiver alguma dúvida, pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 988023444. Vamos lá, a gente agradece pela sua presença aqui com a gente. Vamos esclarecer primeiro. Esses números divulgados recentemente pela Secretaria de Saúde, o que eles mostram? Como é que está o Pará em relação à doença de Chagas? Olha, primeiro, quero agradecer também a oportunidade, até porque, através da mídia, principalmente da televisão, e vocês pegam todo o Estado do Pará, isso facilita com que o que nós vamos conversar, aquelas pessoas que estejam nos ouvindo, vão aprender, pelo menos, a se cuidar e se precaver sobre essa doença. Os números divulgados no Estado do Pará, que são 247 casos esse ano, um aumento de 6,8%, que ano passado deu 230 casos na mesma época, Isso se dá a uma maior pesquisa, uma maior avaliação e monitoramento dos municípios de risco, para que a gente pudesse ter isso em mãos, os dados fidedignos, para a gente poder tecer planos para combate a essa doença, que tem ceifado tantas vidas dentro do nosso Estado. Agora, Bernardo, a CESP identifica algumas regiões onde acontecem mais esses casos? De certeza, nós temos, digamos, a região do Marajó, em primeiro lugar, em número de casos, depois vem a região do Tocantins, e depois a região da nossa grande região metropolitana de Belém. Essas são as três regiões com maior número de casos. Como também hoje, os municípios com maior número de casos são breves, com 47, Bagre com 33, Belém com 33, Abaitetuba com 25 e Barcarena com 18. Esses cinco municípios são hoje os que estão com maior relevância em número de casos. E por que aqui no nosso Estado, essa doença de chagas é tão relacionada ao consumo de açaí? É, porque, veja bem, o açaí é um instrumento de integração do povo paraense. Eu acho que dentro dos quase 11 milhões de pessoas, tem poucas pessoas que não tomam o açaí. Ele, então, todo mundo gosta, porque é uma alimentação saudável e bom saudável, no bom sentido, quando ele realmente é feito com uma boa higiene, uma boa higienização do açaí, isso se torna saudável. Não tem elemento melhor. Você vê que, às vezes, só o açaí, ele já lhe dá uma boa fortidão no seu organismo. Fortalece muito. Ele evita muitas doenças, como doença do coração. Então, é um elemento extraordinário. Mas, feito sem uma devida higienização, ele causa esses problemas, porque o tripanosoma, que é o causador da doença, vem junto, ou com a rasa, ou dentro, na hora de bater, ou mesmo as fezes e a urina, dentro de uma situação úmida, ele pode demorar dias e até provocar doença quando você toma junto com o açaí. Agora, como, então, prevenir essa doença? As pessoas podem ter atenção na hora de consumir esse açaí? É, hoje, como nós mostrei para você, que o aumento de 6,8% justamente é porque eu estou querendo, agora, ter um panorama mais real em mãos para a gente poder combater essa situação. Essa situação melhorou, a gente vê assim, aumentou um pouquinho, mas melhorou porque eu tenho agora em mãos o que eu quero fazer, junto com os nossos parceiros. E isso melhorou devido ao que? O monitoramento desses municípios de risco, treinamentos, capacitações que nós estamos dando em tomologia da doença de Chagas, junto com a educação em saúde, fazendo a sociabilidade, o manejo de toda essa situação para que a gente tenha, junto a gente, o diagnóstico mais preciso. Doutor Bernardo, a doença de Chagas, ela mata? Mata, a doença de Chagas mata. Tanto faz ela nossa, que é uma doença não diferente das outras, porque nos outros estados, como o estado do centro-sul e do sul, tem doença de Chagas, mas mais crônica. Mas aparece em menor quantidade a doença de Chagas aguda. Aqui não, nós temos quase que exclusivamente 99% só da doença aguda. E ela mata. Tanto é que nós temos esse ano já 5 óbitos e 2 estão em processamento de investigação. Agora, de que maneira os sintomas surgem dessa doença? Como a pessoa identificar que ela pode estar com a doença de Chagas? É, não é tão fácil, porque você está bebendo açaí, de repente tem muitas coisas na nossa cidade, na nossa região, não é só na nossa cidade, na nossa região, que lhe dá febre alta, dor de cabeça, vem os gânglios tão tumefeitos, tantos aquicilares como inguinás do pescoço, né? Vem aquela febre que começa com uma febrícula, depois uma febre alta, depois se mantém por vários dias. Há um aumento do baço, há um aumento do fígado. Então, é uma situação, e isso já numa parte mais tardia, mas de início você tem uma febre muito alta, você tem esses gânglios tumefeitos que facilitam com que você possa correr. Então, quando você estiver com isso, procure um posto médico. Não demore, porque a doença de Chagas mata. E só quem pode lhe salvar é o médico, é o posto de saúde, principalmente trazendo para Belém, ou o município que tiver uma facilidade maior de ter esse tratamento. Agora, existe uma forma também de prevenir, a prevenção seria orientar as pessoas quanto aos locais onde ela vai adquirir esse açaí? De certeza, digamos, é como eu disse anteriormente, nós não temos o barbeiro domiciliado na Amazônia. Nós temos barbeiro que vem da mata, que senta dentro da rasa do açaí e é transportado junto com esse açaí, e ele muitas vezes defeca, que é a urina e a espécie desse barbeiro é que passa a doença. Você, se não fizer uma boa higienização na hora do fabrico desse vinho, você está levando as pessoas a morrerem e a adoecerem por causa desse vinho. Então, poxa, não custa jogar uma água quente, não custa fazer uma boa higienização dos caroços desse açaí. Você fazendo isso é tão barato, é tão rápido, que você facilita muitas situações e economiza muito para o estado, porque uma doença de chaga é cara e quando morre não tem dinheiro que pague. A fiscalização desses pontos de açaí cabe à vigilância sanitária, mas a população também pode ficar atenta, né? De certeza, a população é a mais prejudicada. Então, se você vê o açaí, como aqui em Belém, que bendito seja o nosso prefeito que obrigou a fazerem agora o selo do açaí, e esses, aonde tiver o selo de fabricação desse açaí, compre porque ele é bom, ele é correto, ele é um fabricante de zelo, um fabricante honesto com a sua população. Tá certo. Bernardo, obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, atualizar esses números. Então, ficou alerta para a população na hora de comprar esse açaí. Observe bastante esse ponto de venda, se ele possui esse selo aí de branqueamento. Qualquer dúvida, você pode mandar para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 9802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Bernardo. Muita gente ainda está de férias e é um tempo que varia entre sol e chuva, o que não impede de ir à praia. Muitas famílias aproveitam para se reunir nos balneários e aproveitar. Mas, nesse momento, é importante ter cuidado com a pele das crianças. É comum encontrarmos famílias inteiras nas praias aproveitando o sol. Crianças se divertem nas areias. Brincadeiras demais que exigem cuidados na mesma proporção. Não há necessidade da exposição das crianças ao sol, mas se acontecer, algumas medidas são essenciais. Olha, não tem uma regra clara de quando você deve expor a criança ao sol, mas também não tem uma necessidade de expor a criança ao sol. Então, talvez a pergunta seja essa. Muita gente pergunta para a gente se pode levar a criança para a praia, principalmente nesse momento agora. Se a criança estiver protegida, não há restrições, mas você tem que proteger. Então, como é que protege? É com roupas, com cobertas, com áreas que sejam totalmente ocluídas, para que não chegue nada desse sol na criança. Então, se você levar um bebê, por exemplo, para a praia, você pode levar contanto que você tenha essas restrições. Um caso que aconteceu na Austrália no dia 4 de janeiro deste ano alarmou as mães em todo o mundo quando uma criança de apenas 3 meses de vida foi internada com erupções na pele após usar um protetor solar fator 50. De acordo com especialistas, crianças até os 6 meses de vida não devem usar esse tipo de substância. Crianças até 6 meses de idade, elas não devem usar protetor solar. A partir dos 6 meses, você pode usar e aí tem protetores que são específicos para crianças, com substâncias que são retiradas dos protetores de adultos. E aí, esses são realmente os adequados. É só você procurar e tem escrito alguma coisa tipo kids ou crianças ou alguma coisa desse tipo nos protetores solares. O ideal é que você faça uma consulta para que você seja prescrito do modo adequado para a criança, isso por um dermatologista. Exposição ao sol pode causar, além de queimaduras, a desidratação da criança. Queimaduras solares que a gente vê no consultório, inclusive, os dermatologistas, de modo geral, nesses períodos de férias, ou para nós aqui, principalmente na nossa região, em julho, a gente acaba vendo realmente queimaduras solares. Então, isso é um problema agudo, digamos, daquele momento que a criança foi exposta ao sol. Obviamente que você tem outras coisas sistêmicas, como, por exemplo, se você faltar com a hidratação, a criança pode desidratar também no sol e isso tem que ter um cuidado redobrado. A longo prazo, você tem basicamente duas coisas. O envelhecimento cutâneo, que vai ser mais precoce, e o aumento no número de casos de câncer de pele, que estão relacionados diretamente com a exposição ao sol. Muitas vezes, a exposição ao sol é o desejo da vitamina D no corpo, mas na nossa região, 5 a 10 minutos de sol são suficientes. Não há necessidade de você se expor ao sol por muitos minutos ou por horas para que você tenha a transformação da vitamina D que você precisa para os seus ossos ou para outras coisas. A ideia hoje é que se você se expor por 5 a 10 minutos por dia no nosso país, com o sol que nós temos, esses 5 a 10 minutos seriam suficientes para que você tenha essa vitamina D nos níveis adequados. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 34. Em Alenquer, no oeste paraense, a previsão também é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 28. Já em Macapá, capital amapaense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 33. A conta de energia elétrica pesa no orçamento familiar. O preço pago pelo consumo pode ser menor para mais de 300 mil famílias paraenses. É o programa Tarifa Social, que oferece descontos de até 65% no valor mensal. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, esse desconto é concedido através do programa Tarifa Social, do governo federal. Mas muita gente não sabe que tem direito ao benefício. Eu estou aqui hoje com o Alexandre Freitas, que é executivo de relacionamento da Celpa e que vai nos explicar um pouco como é que funciona a tarifa social. Alexandre, obrigada por conversar conosco. Quem é que tem direito ao benefício? Olá, Mayra. Quero cumprimentar aqui todos que assistem a TV Nazaré. E assim, é um programa muito importante do governo federal, onde ele visa trazer descontos na conta de energia para aqueles clientes residenciais. Então, esses descontos podem chegar até 65% do valor da conta. Então, é um programa bem abrangente. Hoje, nós temos cerca de 600 mil beneficiários, mas ainda existe um potencial de 300 mil famílias. E quem são essas famílias? Como que as pessoas podem saber se elas se encaixam nesse perfil que pode receber esse desconto? Bem, é necessário que a pessoa esteja inscrita no cadastro único do governo federal. Então, todas aquelas que estão inscritas e o seu cadastro está em dia, renda per capita da família é de meio salário mínimo por pessoa, ela já é um desses potenciais, um desses 300 mil que podem sim estar já recebendo desconto na sua conta de energia. Então, se você, podendo estar já dentro de um programa recebendo ou não o benefício do programa do governo federal, mas, está cadastrado, basta estar cadastrado nesses critérios, já tem direito, Maira. Então, ela sabendo que tem direito, o que ela deve fazer para aderir ao programa? Basta procurar uma de nossas agências, já com o número do NIS, número de inscrição social, leva também uma conta de energia para a gente pegar o código daquela conta contrato, antiga unidade consumidora, para que a gente já efetive o cadastro no sistema da CELPA. Certo, nesses 0800, ela pode fazer esse cadastro ou é só para saber informações a respeito? Este é o cadastro da CELPA, né? A pessoa já está cadastrada no Cade Único, né? Está com a sua conta ali para informar para o nosso atendente e no conforto do celular pode também estar ligando, ou se preferir, procurar uma das nossas agências. Alexandro, além das famílias que não sabem que tem esse benefício, se existem aquelas famílias que têm o benefício, mas que estão com pouco tempo, como é que funciona esse recadastramento? Como é que as pessoas podem saber até quando vai esse prazo? Você pode explicar também para a gente, por favor? Bem, para quem já recebe o benefício da tarifa social, é importante manter o seu cadastro em dia. Ou seja, ela deve manter o seu cadastro junto aos CRAs atualizado. Hoje, esse prazo é a cada dois anos, então é importante que ela mantenha, porque caso ela perca o seu período de recadastro, ela pode vir a não receber mais esse desconto, né? Então, se a família está em dúvida, poxa, já está no meu período de recadastramento, caso ela tenha dúvida, ela pode entrar em contato através do 0800 do Ministério de Desenvolvimento Social, é o 0800 707 2003, né? Informar o seu número de INIS, e a pessoa vai informar qual o período do recadastramento. Então, é importante que ela faça esse procedimento para que não venha a perder esse desconto. Só no mês de janeiro, agora, em todo o estado do Pará, cerca de 33 mil famílias podem perder esse desconto, caso não efetuem esse recadastramento nos CRAs, né? Então, se você está em dúvida, ligue para o Ministério de Desenvolvimento Social através daquele 0800, né? Para que seja tudo esclarecido. Tá certo, Alexandro. Muito obrigada por conversar conosco, obrigada pelas informações. Então, fica aí a dica. Aquela família que já recebe o benefício da tarifa social, fique de olho no seu prazo para não perder o benefício. E a família que ainda não recebe, já sabe agora se faz parte ou não desse número de beneficiários que podem receber. Marcos? E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas ou reportagens. É só enviar mensagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição Qual a Idade para Começar a Estudar. A Universidade do Estado do Pará abre inscrições para o cursinho alternativo. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de educação. O ano letivo já começa na última semana de janeiro e muitas crianças vão ter o primeiro contato com a educação infantil. Os pais preparam o orçamento e o coração para esse novo momento. Mas qual é a melhor idade para a inserção da criança? Como esse momento deve ser vivido? Para os responsáveis pelos pequenos, preparamos uma matéria especial. Aos três anos de idade, Sofia já sabe que quer ir para a escola, fazer novos amigos e brincar. Eu acho que eu vou brincar com os amigos ou com colecas. A decisão partiu da filha e fez os pais pensarem. Começou então um planejamento que não foi apenas financeiro. Não quis colocar a Sofia bebezinha porque era muito pequena, eu também insegura e como eu posso ficar com ela em casa, então ela precisava ficar no ninho, em casa, protegida e a gente preparar emocionalmente, psicologicamente e nos programar financeiramente para ela poder ingressar. E aí quando foi a partir de setembro, ela começou, quero ir para a escola, quero ir para a escola e aí não, agora ela vai, que é justamente esse ano que ela vai estar na escola. Para a Celie Bahia, pedagoga e doutora em teoria do comportamento, inserir a criança na educação infantil é de grande importância nos primeiros anos de vida. Os primeiros anos de vida de uma criança, ele é fundamental. É quando ela mais se desenvolve. E aí porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que vai ser oferecido para ela. Porque essas experiências nos primeiros anos de vida deixam marcas na vida que vão repercutir na vida futura dessa criança. Então daí porque os adultos que estão no entorno dessas crianças, que cuidam dessas crianças, que educam essas crianças, sejam os familiares, seja a instituição de educação infantil, tem que estar muito atento para o valor dessa etapa da vida dessas pessoas, porque é uma etapa muito importante. A infância é onde o desenvolvimento é mais acelerado. estimulá-lo de forma positiva garante benefícios imensuráveis para as outras fases da vida. Como seria escolher uma instituição para colocar um filho? Essa não é uma tarefa fácil. Primeiro porque, para você escolher, é preciso ter um certo conhecimento sobre o que uma criança necessita. E nem sempre os pais têm. O que é melhor para o seu filho? Tem gente que diz assim, vou escolher uma instituição para o meu filho que tem a informática, que tem a inglês. Não é isso que uma criança pequena necessita. Isso não é o mais importante para uma criança pequena. Uma criança pequena precisa de espaço, de área externa. A criança precisa ter contato com a natureza, ela precisa ter contato com a terra, com a água, ela precisa ter espaço para brincar, ela precisa de bons profissionais. profissionais. Isso é critério para escolher uma instituição. Pais como a Valesca se preocupam com a segurança, o cuidado e o aprendizado da criança fora de casa. Portanto, o primeiro passo na educação deve ser acompanhado por todos. E o processo de inserção da criança nesse novo mundo envolve o ajustamento da criança, dos pais e da instituição. O que precisa acontecer é um processo de inserção. E essa inserção, ela não é somente da criança. É a criança, é a família, é a própria instituição. Porque eles vão precisar ir se moldando, se ajustando de modo a proporcionar o que é melhor para aquela criança, que é o nosso grande alvo. É comum nos primeiros dias de aula a criança se sentir insegura em se afastar dos familiares. E nesse momento, o apoio e a compreensão são essenciais. Quando eu deixo uma criança num espaço totalmente desconhecido para ela, pessoas totalmente desconhecidas para ela, ela impotente diante daqueles adultos, diante do novo, se separando das pessoas que são sua referência, que são seus familiares, se separando pela primeira vez, é claro que ela vai sofrer, ela vai se desequilibrar, ela vai entrar em estado de desespero. E qual o recurso que a criança detém? O choro. E ela vai cansar e vai parar. Só que o que importa não é apenas ela parar de chorar. O que importa é o que acontece dentro dessa criança até que ela canse e pare. E tem crianças, você nem imagina, que passam um ano chorando até cansar e parar. E isso é muito grave. As feridas que isso causa nesse ser humano, elas são imensuráveis. É no novo mundo da educação infantil que Sofia vai entrar nos próximos dias. Ela está muito animada. E Valesca acredita que no primeiro dia de aula não é a filha quem vai chorar. Você também já está se organizando para separar desse momento, para ficar um tempo sem a Sofia aqui em casa? Já. Mas eu sinto que quem vai chorar vai ser eu e não ela. Ela ainda vai dizer tchau mãe, até mais tarde. Né, filha? Sim, mamãe. Imagina só cantar e tocar no mesmo palco que artistas como o Gal Costa e os paraenses Marco Monteiro, Lucinha Bastos e Nilson Chaves. O MPB Festival, evento que ocorre no dia 28 de janeiro aqui em Belém, está selecionando um artista paraense e autoral para abrir o festival. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, os candidatos devem se inscrever no site do festival, onde devem apresentar três músicas autorais. Lembrando que esse período de inscrição vai até agora, a próxima quinta-feira, dia 12. E a fase classificatória vai até o dia 20 de janeiro. Primeiro, eles serão avaliados por um júri técnico. E os três mais bem pontuados irão para a final, que será votada pelo público. Lembrando que o MPB Festival Belém ocorre no dia 28 de janeiro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Já está aberto o prazo para o alistamento militar em Belém destinado aos jovens brasileiros que completam 18 anos agora em 2017. O procedimento deve ser feito pela internet. O prazo encerra no dia 30 de junho, último dia útil do mês. A apresentação ao serviço militar é obrigatória e quem não realizar o processo fica impedido de tirar passaporte, entrar no serviço público ou ser matriculado em instituição de ensino. Começou ontem a colônia de férias da Fundação Cultural do Pará. A brincadeira acontece na sede do Curro Velho aqui em Belém e traz novidades. Entre pinturas, colagens, mágica e contação de histórias, as crianças aproveitam as férias de uma forma diferente, agregando conhecimento e diversão. Nós estamos trabalhando com cinco atividades, cinco oficinas. Nós temos oficineiros aqui do Curro Velho e nós temos atividade de marionete na biblioteca. Lembrando que, por costume, essa colônia de férias ocorre na Biblioteca Pública Arturviana. É a primeira vez que nós estamos fazendo a colônia de férias fora do espaço do Centur. Por quê? Porque as fundações se unificaram e agora a Fundação Cultural do Pará unificou a Casa da Linguagem, o Curro Velho, o antigo IAP, que hoje é chamado de Casa das Artes. E em todos esses espaços nós temos bibliotecas. Então, o objetivo principal da colônia de férias é incentivar as crianças e adolescentes a terem contato com a leitura, terem informação e terem os seus primeiros contatos com os livros. As oficinas despertam interesse pela leitura nos pequenos. E é esse o objetivo da colônia da Fundação Cultural do Pará, estimular a ida às bibliotecas. Nós temos uma programação que envolve uma contação de história que todos os contadores fazem parte do grupo Mocoã, Movimento de Contadores de Histórias da Amazônia. Esse tema de cada história ele é trabalhado também nas oficinas. Ou seja, existe uma contação de história que é relacionada, que tem um link direto com algum livro. E essa literatura foi trabalhada na contação e ela é trabalhada também nas oficinas. E após as oficinas, nós vamos fazer um trabalho de recreativo com as crianças. Aqui na biblioteca Carmen Souza, no Curro Velho, a criançada não perde tempo para conhecer novas histórias. O acervo é composto de literatura infantil juvenil e artes, aberto ao público. Tem gente que até descobriu a profissão através dos livros, como a pequena Sofia, de apenas seis anos. Na casa de cientista. Quem não conseguiu se inscrever nas oficinas não precisa ficar triste. Basta ir todos os dias ao Curro Velho a partir de oito horas da manhã e participar das atividades abertas ao público. Participa das três atividades a partir de amanhã. O cinema, a contação de história com o grupo de movimentos contadores de história da Amazônia, que é um parceiro nosso da Fundação Cultural do Pará há muito tempo. E nós também temos a questão dos jogos recreativos no final, que todas as crianças vão poder participar, vão poder brincar aqui no espaço e conhecer principalmente o espaço do Curro Velho, que é um espaço que é aberto ao público, que nós temos aqui a biblioteca, que também é aberta ao público. Todos da comunidade do Telégrafo ou de outras comunidades podem ter acesso. Lembrando que o cadastro da biblioteca, quando ele é realizado, ele dá direito a uma carteirinha na qual o usuário pode realizar empréstimo ou consulta de livros em qualquer uma dessas bibliotecas que fazem parte do sistema da Biblioteca da Fundação Cultural do Pará. E as atividades da Colônia de Férias do Curro Velho encerram na quinta-feira, dia 12. E também no Curro Velho já começaram os preparativos do tradicional carnaval dos participantes das oficinas. As crianças que formam as crias do Curro Velho prometem fazer bonito na avenida. 2017 começou com força total e em ritmo de samba nas oficinas Curro Velho. É que foram iniciadas as oficinas de bateria da escola de samba Crias do Curro Velho. São cerca de 100 crianças de 10 a 12 anos que compõem a maior ala da escola de samba. O enredo deste ano fala da diversidade através das fábulas. O desfile já tem data confirmada. Será no dia 18 de fevereiro com concentração às 8 da manhã na Praça Brasil no bairro do Marizal. O cortejo do carnaval das crias do Curro Velho seguirá na Praça Brasil até a sede das oficinas Curro Velho no bairro do Telégrafo. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas e reportagens enviem para o nosso WhatsApp número 988023444 Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri